Estou aqui na praça Catas Altas e eu vou deixar você indignado Aqui a polícia fazendo a padera, mas tem uma situação interessante O fato é, olha a sujeira que tá essa praça Veja a sujeira que tá essa praça Tá bom, você acha que isso é pouco? Além da sujeira, a deterioração aqui do... Da praça, olha só o material dele E aqui é sujeira, olha a sujeira Aqui o cidadão teve a paixão de tacar fogo aqui Olha, olha o parquinho abandonado Eu tô focando na sujeira Pra você ver o que acontece aqui nessa praça Aqui, sujeira Tá ali, sujeira Ali tem outro parque ali, pra pessoa fazer a ginástica E já tem aparelho quebrado também Se ali é um... Aqui também é E a prefeitura não colocou ainda o material que tá quebrado Não acredita? Olha ali, ó Pessoal, ali, ó Como é que o pessoal vai fazer a ginástica no seu parede quebrado? Não por acaso Uma quadra abandonada E aqui, ó Um banco Quebrado E tem um detalhe, hein? Aqui é ponto final de ônibus Era pra ter muito mais, né? Dignidade do que se previa O fato é, tá aí, ó Banco quebrado Tudo acontecendo E a prefeitura nem aí Esse vídeo É um ofício Mas eu vou te mostrar que além de ponto final Temos uma situação ali interessante Sujeira Abandono Deterioração E descaso E ali, ó Tá faltando também um O pessoal ali fazendo uma sorte de ginástica Mas o fato é Tá fazendo essa... Esse local aqui, ó Isso aqui era um posto de polícia Aqui para a comunidade Virou aqui A salinha do ponto de ônibus O fato é A comunidade Os comerciantes se uniram pra fazer isso aqui Foi pago isso aqui pelos comerciantes aqui da região E hoje não é mais polícia Hoje é O local aí Da empresa Que faz ponto final Tudo bom? O fato é, cidadão Queremos aí que faça uma situação aqui de Revitalização Com colocação de Local de ginástica E o parquinho infantil Porque aqui, meu amigo Aqui o comércio é forte Cidadão Entenda de uma vez por todas Vereador não faz obras Quem faz é o prefeito E estão pedindo aqui para o prefeito Fazer o que deve ter feito Junto a subprefeitura Junto a gestão Se você se indignou Dê seu like Se não se indignou Fica na sua Não quero seu like se você não gostou Eu quero seu like para você se unir a nós Prata, cartas altas Esse vídeo é um ofício Tchau 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 Tchau